Logo cedo estaremos juntos aqui na Record TV. A partir da próxima segunda, 5 da manhã, ao vivo. As primeiras notícias do dia, os fatos no calor do momento. Reportagens exclusivas, denúncia, prestação de serviço. Eu, Celso Zucatelli, estou aqui de volta para olhar por você e pela nossa cidade. Com participação de Bruno Peruca. A partir da próxima segunda, 5 horas, ao vivo, no Balanço Geral Manhã. Obrigado.